Vamos lá, fruto proibido. Que a flor que disse que eu tenho que ganharam. Existem as coisas que a gente não consegue adorar. Correu, fruto proibido. Você não acha que ele existe. Esse fruto está escondido. O paraíso, o paraíso. O paraíso, o paraíso. O paraíso, o paraíso. O paraíso.